Uma Romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Salete movimentou os fiéis de uma cidade do interior de Goiás. Foi a 12ª edição do evento que, além de atrair multidões, ajuda a estimular o turismo local. No estado de Goiás, uma cidade é bastante conhecida pelas suas águas termais. Grande atrativo turístico para milhares de pessoas toda semana. Caldas Novas possui um pouco mais de 81 mil habitantes e recebe anualmente cerca de 3 milhões de turistas. A cidade é a opção de lazer de muitos, por sua beleza e pelas águas relaxantes. Esse lençol fiásico tem uma temperatura que a água sai em torno, média de 45 graus, aqui na Lagoa Quente, chegando até 58 graus no Poços Cozinha Ovos. E isso ocasiona também, logicamente, um movimento comercial muito grande para a cidade. Traz um retorno espetacular para a rede hoteleira, para o comércio, para as lojinhas. Em meio a tanta beleza, o que era imaginário se torna real. Lá encontramos um oásis de fé e devoção. O Santuário Nossa Senhora da Salete, local de oração e intimidade com Deus, um ambiente com árvores e estrutura para acolher muitas pessoas, é considerado um recorte do céu para os peregrinos que voltam renovados. O Santuário foi fundado em 2004 e, desde então, atrai milhares de pessoas que sobem cada degrau em busca de graças. O Santuário aqui é frequentado hoje por mais ou menos 200 mil pessoas por ano e há um crescimento de ano para ano as visitas que acontecem aqui nesse Santuário. Mas essas cenas não acontecem todo dia. Peregrinos sobre cavalos e motos vindos de Goiás e até mesmo de outros estados. São muitos os fiéis ousados na fé que vieram participar da tradicional romaria. A procissão dos fiéis seguiu por 5 quilômetros até o Santuário. Depois da longa caminhada, os fiéis participaram da Santa Missa e receberam a bênção da saúde. Gente que veio além do caminho normal, pra dar promessa, agradecer graças alcançadas, gente que veio a cavalo, gente que veio descalço. Então isso tudo demonstra a fé do povo de Deus. Vim de meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande notícia. E essa mensagem trazida por Nossa Senhora da Salete a duas crianças em 1846, repete-se hoje no coração desses filhos, que aqui vieram para reavivar a fé e a esperança em seus corações e buscar milagres por meio das mãos de Nossa Senhora. Casei com 7 anos, ainda não tinha, nunca tinha engravidado. Eu não podia. Aí eu falei, quando eu engravidar, eu colocarei o nome de minha filha, Salete. Foi em janeiro, logo em março eu já estava grávida. Foi uma bênção de Deus. O Santuário, localizado no monte, tem lugar de destaque no turismo religioso de Caldas Novas. Esse Santuário já é o segundo lugar mais visitado da cidade. Aqui acorrem turistas de todos os estados brasileiros e de muitos países. Que esse Santuário, Nossa Senhora de Salete, ajude a todos os nossos fiéis, os nossos católicos a viverem cada vez mais o Evangelho de Jesus. A Bela Senhora de La Salete pede a todos que guardem a missa aos domingos, vivam bem a quaresma e rezem diariamente o Pai Nosso e a Ave Maria. Seja chorando, falando às crianças ou até mesmo olhando para o céu, a mãe vai ao encontro dos que até ela vieram. Uma grande demonstração de fé, né? Isso é sempre muito importante, né? Faz parte também, além da fé, da cultura local.